É no segundo semestre do ano que o clima esquenta e as queimadas na Amazônia se intensificam. Mas agora, pelo celular, moradores da região podem fazer denúncias. É o app Guardiões da Amazônia. Usar o celular para fazer denúncias sobre desmatamento, garimpo e queimadas agora é possível de qualquer lugar da Amazônia. O aplicativo Guardiões da Amazônia foi desenvolvido pelo Exército para ser mais uma ferramenta de vigilância com a participação da sociedade. É mais uma ação da Operação Verde Brasil 2, por iniciativa da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, que é responsável pelos estados de Rondônia, Acre e Sul da Amazônia. A plataforma tem um módulo para celular, que eu estou mostrando aqui. Esse módulo permite que a população realize denúncias de queimadas, desmatamento ou de garimpos. E depois a denúncia vai para outra parte da plataforma, nossos computadores, onde é feita a análise de inteligência e as nossas equipes atuam no combate ao desmatamento, queimadas ou garimpos ilegais. As denúncias são anônimas. Segundo o Exército, o aplicativo deve ser importante principalmente na descoberta de queimadas urbanas, aquelas feitas no quintal de casa e que não são detectadas por satélite. As prefeituras de cidades pequenas que não têm capacidade de levantar dados serão especialmente beneficiadas pelos dados recolhidos pelo Guardiões da Amazônia. Qual seria a chance dessa secretaria ter toda uma framework, todo um aparato de trabalho tecnológico para receber denúncia, para acessar dados de satélite? Seria muito difícil ele ter isso. E o que nós estamos fazendo é fornecendo esse subsídio para essa pequena secretaria. Ou seja, ela vai ter armas para lutar essa guerra tão difícil.